Novena Santa Teresa de Jesus Sétimo dia Padroeira da espiritualidade e formação Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Oração Encontro com Amigo Íntimo Desde que entrara no Carmelo, sua saúde não foi muito estável, chegando quase à morte. Por vinte anos, tinha vômitos pela manhã, sendo impedida de se alimentar até o meio-dia. Como comungava diariamente durante a noite, provocava-o para que seu mal-estar não fosse pior. Apesar de todos esses males, era alegre, pois tinha a impressão de que com isso estava a servir o Senhor de alguma maneira. Para ela, na doença e em situações difíceis, a alma que ama tem como verdadeira oração fazer a dádiva dos seus sofrimentos, lembrar daqueles por quem os padece, conformar-se com as suas dores. Trata-se, portanto, do exercício do amor, pois somos obrigados a orar quando temos momentos de solidão. Porque se estes nos faltam, mesmo assim, se pode orar. O Senhor nos tira o tempo da oração com sofrimentos, mas consegue-se obter lucros com esses momentos. Santa Teresa nos ensina o caminho da oração. Este caminho começa por estar a sós, somente na companhia do próprio Mestre, pois Ele, com amor e humildade, é que nos ensina a orar. Para ela, é preciso ter todos os nossos olhos nos seus olhos, pois Ele está sempre a nos olhar, suportando as abominações que praticamos contra Ele. Ele compara cada uma de suas filhas a uma esposa bem casada, que se mostra triste quando vê o esposo triste, e alegre quando vê o alegre, mesmo que não esteja. Se estivermos alegres, vejamos-no ressuscitado, pois o simples imaginar que saiu do sepulcro nos alegrará. Se estivermos tristes, vejamos-no o caminho do orto. Pensemos na tamanha aflição de sua alma. Podemos vê-lo atado às colunas, cheio de dores, com carne feita em pedaços, sofrendo muito, perseguido por uns, cuspido por outros, renegados pelos amigos, desamparado por eles, sem ninguém que o defendesse, gelado de frio, posto em imensa solidão. Tereza pedia, contemplai o Senhor carregando a cruz, sem que o deixassem recobrar o fôlego, com os olhos cheios de lágrimas, esquecendo de suas dores para consolar as nossas. Ela chama suas filhas para carregar a cruz de Cristo, para que ele não siga tão carregado, não se incomodando com os judeus que as atropelam, não se importando com os que dizem, e fazendo-se de surda aos murmúrios. Tropeçando ou caindo, com o esposo, não devem se afastar, nem deixar a cruz. Sem tal companhia, vejo-me cativo, sem ti, vida minha, é morte o que eu vivo. Oração do dia, Santa Teresa d'Ávila, vós que fizestes da oração o caminho perfeito para viver a união plena com o amado, fazei com que eu, por meio do encontro íntimo com Jesus, identificando-me com suas dores e sofrimentos, abrace com amor a cruz que sou chamado a carregar, vivendo em plenitude a união espiritual com Cristo. Amém. Oração inicial, Santa Teresa de Jesus, glória da Igreja do Carmelo, ensinaste-nos a grande ciência da oração. Ficai conosco em cada dia desta novena que fazemos em vosso louvor. Ensinai-nos o caminho da oração, da intimidade com Deus. Ajudai-nos a praticar as virtudes, atendei os pedidos que fazemos, com toda confiança pela Santa Igreja, pelas nossas famílias, por toda a humanidade, e agradecemos, confiantes, vossa proteção. Oração final, ó Deus, que pelo Espírito Santo fizeste surgir Santa Teresa, para recordar a Igreja o caminho da perfeição, dai-nos encontrar sempre o alimento em sua doutrina celeste, e sentirem em nós o desejo da verdadeira santidade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Teresa de Jesus, Mestra do amor, da oração, mostrai o caminho que conduz ao Senhor, a salvação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.